Chega pra cá! Vocês sabem que é o Henrique Neve Bora que mora Fortaleza! Henrique Freitas! Bota a mão pra cima! Uma amiga minha chamou mais duas Ná, 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 ná Elas queriam fazer loucuras Ná, 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 ná Essa privezinha tá do jeito que eu adoro Sem fazer barulho, sem gravar, sem tirar foto Mas rola a mistura, já pode se preparar As quatro na cama, Fortaleza! Hoje a cama assurta, eu não quero ir embora E o quê? E vai treje de fruta e fumaça na varanda Hoje tem ná, 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 ná Puxa a cama assurta, eu não quero ir embora Hoje tem ná, 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 ná E vai treje de fruta e fumaça na varanda Hoje tem ná, 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 ná Chega o pacote! Henrique Freitas! Chamba! Fortaleza! Vem comigo! É rite, bebê! Uma amiga minha chamou mais duas Ná, 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 ná Elas queriam fazer loucuras Ná, 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 ná Chama de mim, bebê! Vê se a primezinha tá do jeito que eu adoro Hoje sem fazer barulho, sem gravar, sem tirar foto Vai rolar mistura, já pode se preparar Nós quatro na cama e só quatro pra registrar Deixa a cama assurta, eu não quero ir embora Hoje tem ná, 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 ná Vai treje de fruta e fumaça na varanda Hoje tem ná, 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 ná Eu quero ouvir! Hoje a cama assurta, eu não quero ir embora Hoje tem ná, 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 ná E vai treje de fruta e fumaça na varanda Hoje tem ná, 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 ná Diego Fagó! E aí, Freitas! Marujinho de fruta aí, meu filho! Estaramos, filho! Obrigado pela oportunidade, Henrique Freitas Tamo junto, gato! Diego Fagó! Ná, 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 ná Bota a mão pra cima e faz barulho, Fortaleza! Tchau, 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 tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma